Fala galera, bem-vindo aí ao canal de fogo, boa tarde a todos, se inscreva no canal Chegando a 25 mil, um sorteio de uma camisa oficial Diego, quanto falta para chegar a 25 mil? 540, é isso mesmo, 540 inscritos para a gente chegar a 25 mil Então você que não é inscrito, se inscreva no canal Você que já é inscrito, compartilhe para os seus amigos E não deixa de me seguir lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves Não deixa de participar do canal de fogo Sidorff e Locabreu, dois ídolos do clube Vamos dizer assim, o Sidorff pela qualidade técnica que teve E o Locabreu também pela sua identificação com os torcedores E também jogou uma bola bem redonda E eles podem voltar Ambos entraram na justiça contra o Botafogo Por causa de salários atrasados E o Durcésio Melo tenta um acordo com esses jogadores São jogadores principalmente o que? Vencedores São jogadores que se aposentaram Mas ainda tem a cabeça vencedora E isso é super importante Ah Diego, quem não disputou campeonato vai ser um mau profissional? Não Tudo depende da sua cabeça Se você tiver ambição Você tem capacidade de vestir a camisa do Botafogo E trabalhar no Botafogo Agora se você é acomodado E não tem ambição Não adianta Você sempre vai achar que o Botafogo Está fazendo um bom campeonato brasileiro Vai se contentar com as oitavas de final da Copa do Brasil Então eu quero pessoas lá dentro Que vão cobrar resultados Eu quero pessoas dentro do Botafogo Que vão ficar insatisfeitos com a derrota E isso o Loucabreu e o Sidorff tem Diego, então eles podem vir para o Botafogo? Podem Basto do Césio Melo Que é o presidente eleito do Botafogo Ter essa situação também De acreditar no projeto Projeto é o que? Ter pessoas profissionais Gabaritados E com ambição de vencer É difícil achar isso no mercado? Não é difícil Olha para o currículo Olha para as declarações E a gente vai conseguir fazer o Botafogo Voltar a ter aquele profissionalismo É complicado a situação do Botafogo Dentro do campeonato brasileiro? Muito Muito complicado Por que, Diego? Porque tem pessoas ali Profissionais Que não entendem nada Do que está se passando com o Botafogo Fizeram um monte De coisas que prejudicaram o Botafogo E muitos torcedores Olham apenas para o resultado Mas não olham os bastidores do clube Não olham tudo o que vem acontecendo Dentro do clube nesses últimos anos Ano passado A gente escapou Porque a nossa torcida acreditou no projeto Porque a nossa torcida mostrou que o Botafogo é grande Mostrou que o Botafogo é gigante E isso faz a marca Botafogo ser importante Isso faz a marca Botafogo ser forte Então a gente precisa Cada vez mais entender que a marca Botafogo É uma marca vitoriosa A marca Botafogo é uma marca Importante Então não dá para a gente ficar Se contentando com pouco Não dá para a gente ficar Se contentando com Fugir da zona do rebaixamento Isso daí é muito pouco Isso daí precisa de mais Precisa de muito mais O Botafogo é gigante Então eu quero ver meu Botafogo grande Eu quero ver meu Botafogo brilhando Eu quero ver meu Botafogo brigando por títulos Isso é a marca Botafogo O escudo Botafogo A marca Botafogo tem que ser valorizada A marca Botafogo tem que ser exaltada A marca Botafogo tem que ser sempre falada Então a mídia Independente do Botafogo Que está crescendo cada vez mais É importante a gente sempre trazer Sobre a mídia Botafogo Porque a gente está aqui trazendo conteúdos A gente está aqui falando de um time Que não tem espaço na mídia tradicional E a gente está aqui sempre trazendo as novidades E a gente sempre olha as notícias Estou olhando aqui agora também Que o do Sérgio Melo dá sinais Que vai pelo caminho certo Que é os irmãos Moreira Salles Tomara e isso realmente aconteça Que os Moreira Salles venham e profissionalizem o Botafogo E façam a gente voltar para o caminho Que a gente nunca deveria ter saído Você que está assistindo o vídeo Acredite O Botafogo é gigante A marca Botafogo é gigante Não deixe de acreditar em nenhum momento Então galera Me segue lá no Instagram DiegoLeonardo.gonçalves DiegoLeonardo.gonçalves A gente vai fazer um sorteio de uma camisa Falta menos de 540 inscritos Para a gente chegar no sorteio Então faça parte dessa grande família Lá eu coloco vocês também Em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo Então você quer participar do grupo de WhatsApp Não paga nada 0800 Tanto o sorteio quanto os grupos de WhatsApp Tem grupo para membros? Tem grupo para membros Que está aí na opção Seja Membro Se você quiser também ajudar a mídia independente E a gente está aqui trabalhando diário Tentando trazer várias novidades para vocês Tentando trazer um conteúdo verdadeiro E esse é o segundo vídeo Tem o terceiro e o quarto Canal de Fogo sempre deixando vocês bem informados Então a gente sempre trazendo novidades para vocês Porque a prioridade do canal É o telespectador É vocês que estão aí Dando a sua audiência Parando para assistir aqui A galera do Canal de Fogo Então se inscreva no canal Falta pouquíssimo Para a gente chegar a 25 mil Chegando a 25 mil Um sorteio de uma camisa Então faça parte do Canal de Fogo Faça parte dessa grande família E vamos crescer cada vez mais Porque vocês merecem Nós merecemos o maior patrimônio do clube Então muito obrigado pela audiência Muito obrigado por tudo que vem acontecendo Com o canal O canal vem crescendo muito Vem sendo muito bacana A audiência de vocês E a gente sempre vai trazer um vídeo Muito legal Para a gente também se divertir Para a gente também Refletir sobre a história do Botafogo Então é isso Muito obrigado pela audiência Se inscreva no canal O Canal Torcedor Um canal que vai sempre estar do lado de vocês Então muito obrigado pela audiência Vocês são nota 10 Vocês são nota 11 Sem vocês o Canal de Fogo não existiria Então tamo junto galera Uma ótima sexta-feira a todos Um final de semana abençoado Com muita saúde, paz e felicidade Que a gente possa passar dessa pandemia O quanto antes Um beijo Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu galera Até mais Até mais Tchau Até mais Pai Obrigado.